O Ministério Aná Ainda estou aqui Ainda estou aqui Ainda estou aqui Estou aqui Essa negra lá pra trás Ainda estou aqui Ainda estou aqui Ainda estou aqui Humanos Eu quero jogar um jogo com vocês O nome deste jogo se chama Jogos Mortais Jogos do Pecado Jogos no qual O único fim é a morte Para começar esta série de jogos Jogos mortais da prostituição Jogos mortais do sexo Para este jogo Apresento aos jovens Apresento aos jovens todo o universo de prostituição O universo de sexualidade Onde ensino moças Desde jovens a venderem o seu corpo Desde jovens a usarem seu corpo Para ganhar dinheiro Para serem o centro das atenções Aos homens Aos homens Desde jovens a ter cada vez mais e mais mulheres Uma por noite Uma por noite a ficar com elas Mas nunca se envolver Eu namoro Eu noivado Pois elas são apenas para usar E jogar fora Mas tudo isso É apenas o princípio Do meu jogo Tudo isso É apenas o começo Sejam bem-vindos ao próximo nível Agora você é homem Deve abusar das mulheres Deve usar E jogar fora Lembre-se Quem planta Colhe O salário Do pecado É a morte Já tenho preparado No seu caminho moça Uma gravidez prematura Uma gravidez Ainda da adolescência No gol Eu vou te matar No gol Eu vou te destruir Tudo começou Apenas com a sensualidade Apenas usando o seu corpo Para chamar a atenção Mas vai terminar Com a gravidez Na qual Eu vou destruir São os produtos Para você homem Que se ouça O cara não Que se ouça O pecado Já tenho preparado No seu caminho O vilandides O vírus HIV No gol Eu vou Te matar Seja bem-vindo Aos jogos Mortais Eu vim Para roubar Matar E destruir Que os jogos Comecem Nesses últimos dias A violência A maldade Do homem Vem estampando As manchetes As capas Dos jornais Você vê Homem que mata Por dinheiro Que mata Por celular Você vê homens Que sentem prazer Em abusar De mulheres Que sentem prazer Em estupar Crianças Em raptar Jovens E pensam Que nunca Vão pagar Pelos seus atos A justiça Do homem Pode falhar Mas a de Deus Nunca Falhará O seu final A sua recompensa Está chegando O salário Do pecado É a morte Seja bem-vindo Você vai morrer Você vai ser preso E vai acontecer Na cadeia E vai sentir Na pele Tudo O que você fez Com os outros O relógio Está correndo A sua hora De pagar Chegou Que irá morrer A escolha É sua Essa escolha Só depende De você Eu vim Para roubar Matar E destruir Que os jogos Comecem Talvez você não me conheça Mas eu Conheço você Eu sou Satanás Seu principal inimigo Eu quero te matar Eu quero te destruir Quero te afastar Da igreja Quero te afastar Da casa De Deus Para este próximo jogo Nestes últimos dias Em cada canto Uma igreja Em cada canto Uma religião Que diz Como Você deve se salvar Que pregam Que você deve Procurar entidades Para se salvar Que você deve Procurar terreiros Para se salvar Outras Que dizem Que você deve Caminhar De joelho Que você deve Andar quilômetros A pé Para pragar As suas promessas Para quem sabe Conseguir A sua Salvação Igrejas Que dizem Que você deve Adorar Imagens Que tem olhos Mas não vê Que tem boca Mas não fala Que tem ouvido Mas não ouvem A Bíblia é clara Só Jesus É o único mediador Entre Deus E o homem E todos os outros Que se dizem mediadores Todas as outras imagens Todos os outros Que se dizem mediadores Que se dizem levar a Deus Na realidade Levam a mim Satanás Seu principal inimigo Quero te corromper Quero te afastar de Cristo Para isso Coloco a idolatria No seu caminho Onde você vai pensar Está agradando a Deus Onde você vai pensar Está adorando a Deus Mas na realidade Você vai estar Me Adorando Nenhum santo Poderá te salvar Nenhuma entidade Poderá te salvar Seja muito bem-vindo O salário do pecado É a morte E você vai morrer Da pior maneira De todas Pensando que a mentira É verdade E que a verdade É mentira Eu vim Para roubar Mata É triste Que os jogos Comecem Muitos Que estão aqui Já foram da igreja Já cantaram Já pregaram Já falaram Da palavra de Deus De um ponto Jesus Liberta Mas na realidade Hoje Estão presos Hoje São quem precisa ser Libertados Pregavam da cura Mas hoje São os que precisam Ser curado E o que levou você A se afastar Da igreja O que levou você A largar os caminhos Da sua fé Coloquei você Ao desânimo Você ia se decepcionando Com outras pessoas Ia se afastando Da igreja E aí Vêm os amigos do mundo Meus principais Aliados Deste jogo Estes Te ofereceram Os prazeres do mundo Amigos do bar Amigos da escola Amigos do trabalho Me te ofereceram Os caminhos do mundo E você foi se perdendo E você Foi se contaminando Com o mundo E hoje está aí Preso No pecado Acorrentado No pecado Tenho uma notícia Pra você Seus amigos do bar Quando você mais Precisar deles Vão te abandonar Seus amigos do mundo Quando você mais Precisar deles Eles vão te abandonar E quando você estiver sozinho E vão te matar Tapia Maneira de todas Conhecendo a verdade E rejeitando Ela O salário Do pecado É a morte Você tem o livre-arbítrio A escolha Só depende De você Nesses últimos dias Venho deturpando A cabeça dos homens Confundindo Tudo que Deus criou E ataco principalmente Os jovens A mente dos jovens Hoje Hoje Faça o homem Querer ser mulher E mulher Querer ser homem O objetivo deste jogo É destruir as ordens Naturais Que Deus criou A criação De Deus O homem E a mulher Mas para isso A mídia Meu principal Aliado Neste jogo Vai te oferecer Um mundo Aonde você é livre Para escolher O que quiser E você vai pensar Ser a pessoa mais Feliz do mundo Você vai pensar Ser feliz Mas a felicidade É passageira Tudo Faz parte Do meu plano Certo dia A máscara vai cair A felicidade Vai cair E você vai ver Que é uma pessoa Infeliz Procurando a felicidade Mas não a encontra Quando você estiver Do fundo do poço Você vai encontrar Doenças sexualmente Transmissíveis Na qual Eu vou Te tragar Viver ou morrer Você tem o nível Abitrio A escolha É sua Que os jogos Comecem Para este próximo jogo A miséria Vem tomado conta Do homem O amor Pelo dinheiro A ganância Comida Comida Mendicando Com dinheiro Mas a estes Terão apenas a opção Ou de se trocar Ou de vender drogas Ou de se prostituir Ou de roubar Quando na realidade A única solução Para estes É Jesus Mas a miséria Os cegará De tal forma Que não conseguirão Chegar O único caminho Seja bem-vindo Seja bem-vindo Aos jogos Mornais Aonde o único fim É a morte O dinheiro É o deus Do homem O homem mata Por dinheiro Fere Por dinheiro O homem Rouba O que não lhe pertence O homem Mente Ao seu próprio povo Para poder exercer Um cargo ao público Para roubar Cada vez mais e mais Dinheiro Mas há um ladrão Aquele que com uma arma na mão Escolheu a vida louca Da criminalidade E mata Por um celular E mata Por os bens O homem Pensa que o dinheiro compra tudo Mas seu dinheiro não é nada Os carros Não são nadas E se muda de mentira Vai desmoronar bem no meio Da sua cara O dinheiro move você Mas não move quem criou você Mas lembre-se Da sua família Da igreja perto da sua casa Que dizia pra você largar essa vida Pois será parte De mais O seu fim chegou Você vai morrer no confronto com a polícia No confronto com policiais Na qual Eu vou te tragar Mas se você quiser Pode morrer na mão dos seus próprios Companheiros do crime As que eles Que diziam ser seus comparsas A sua morte A sua morte Aos jogos Na amor Da alegria Na tristeza Na saúde Na doença E as drogas Da bebida Do cigarro Vão te matar, Podreno. Vão te matar pelo seu interior. Os comerciais dizem, limpa com moderação. Mas na realidade quer dizer, se mate bem, devagar. Mas veja você, um homem tão forte, tão jovem, precisa de drogas mais fortes, viagens mais demoradas. Eu apresento o craque, a maconha, a cocaína. Drogas que irão te fascinar, drogas que irão te alucinar. Neste jogo, te apresento o pó, a pedra, maconha, craque, cocaína. Grave bem, estas drogas, pois por elas, você vai roubar. Vai roubar, por elas. Você vai matar, e roubar até mesmo, quem mais te ama. Mas o salário, o salário do pecado, é a morte. Certa noite, seu corpo vai acrescentar a overdose. A overdose, é a maneira, na qual, eu vou te tragar. Veja, veja, o seu futuro. Veja, o seu final. Não há como escapar, a bênção, ou a maldição. Viver, ou morrer, só depende de você. O salário do pecado, é a morte. Sim, eu vim para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e atendem o âmbito do Senhor. O destino, 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 o destino. Eu, Jesus, morri na cruz do Calvário, para vos dar salvação, para perdoar os vossos pecados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Há caminhos que o homem parece direito, mas o final é a morte e morte eterna. Eu sou o Senhor, o único capaz de mudar a tua história, capaz de mudar a tua vida, de fazer de você um homem, uma mulher, transformado pelo meu poder. Eu sou o Deus, o Deus eu sou, eu sou o Senhor. Você que acaba de ouvir essa mensagem, deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitos jogos, jogos do pecado, a prostituição, o adultério, o vício, as drogas e por aí vai, amado. Jogos que não foram colocados nessa peça. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você tem um grande poder na tua mão. Poder te dizer não para o diabo. Poder te dizer não para o pecado. Porque a vida é feita de escolha. E Deus te deu poder para você escolher o que é certo. E o certo, amado, é Jesus. O certo é a verdade. O certo é você. Entregar sua vida na mão do rei, dos reis e senhor dos senhores. Para que Deus possa te tirar dessa situação de perigo. Para que Deus possa te restaurar e fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, cheio do poder de Deus. Homens e mulheres, amado, rescatado de uma vida de pecado. Comemorado, essa noite, além de ser uma noite festiva, comemorado, o dia da criança, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa de ser noite de libertação e de salvação na tua vida. Porque o que Deus quer é que você, você tenha coragem de sair do teu lugar e entregar tua vida na mão do Senhor Jesus. Não espera o final do culto, não, amado. O momento é agora de você entregar tua vida na mão de Jesus. Não deixa, não permita que Satanás venha te manipular como um boneco. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem quer entregar sua vida na mão de Jesus? Quem quer largar o pecado? Quem tem coragem de deixar pra trás uma vida de derrota? Quem? Quem tem coragem? Você? Então se levante, amado. Fique de pé. Seja uma pessoa vencedora. Levante a sua mão. Eu quero dizer pra você, mulher. Vim até aqui, amada, pra nós orarmos por você. Porque uma coisa eu sei, quando terminar esse culto, vai sair desse lugar um povo cheio da unção. Vai sair desse lugar homens e mulheres transformados pelo poder da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós não brincamos de fazer teatro. O pastor não brinca de fazer nenhum culto festivo. São pessoas amadas cheio da unção pra pregar a palavra, pra mostrar que somente Jesus é o rei dos reis, senhor dos senhores, príncipe da paz, aleluia. Se você não fizer uma escolha nessa noite, nós não nos responsabilizamos, amado, o que há de acontecer na tua vida. Porque uma coisa é certa, é hoje. O dia da vitória é na tua vida. Não é amanhã, é hoje. Porque hoje é dia de você cantar. Hoje é dia de você bater no peito e dizer, eu sou liberto do pecado. Amado, e na direção de Deus, que eu quero fazer uma pergunta pra você. Quem? Quem é liberto nessa noite? Quem, amado? Quem é liberto? Quem? Quem pode gritar, eu sou liberto? Eu sou liberto! Mas se você não gritou, é porque você não é liberto, amado. Então nessa noite, não saia daqui sem a libertação de Deus na tua vida. Merendar é bom, receber presente é bom, estar no culto abençoado desse é bom. Mas melhor ainda, é sair daqui com Jesus aqui dentro. Melhor ainda, é sair daqui e saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Melhor ainda, é você sair daqui com Jesus. Com Jesus. É bom sair com um amigo, é? Mas sair com Jesus é bem melhor. Aleluia! Se você quer aceitar Jesus, não espere o paixão Augusto fazer convite, não, amado. Venha agora pra Jesus, mas venha correndo, antes que seja tarde demais. Aleluia, Deus! O Ministério... Ai, eu estou aqui!